Existem vários tipos de espiritualidade. Uma espiritualidade surge de uma experiência feita com Jesus, com Deus, por meio da palavra ou ainda da tradição que a Igreja nos apresenta. Começa com os santos padres do deserto, que saem para o deserto em busca de entender a ciência do Espírito. Para que? Para que possam vencer a tudo aquilo que dentro do seu interior tornava escuro essa luz, esse caminho de volta ou de entendimento da vida em Deus. Todo ser humano entende que há um anseio no seu coração por algo muito mais profundo, intenso e algo que lhe satisfaça. Isso a Igreja nos ensina por meio das escolas de espiritualidade. No Catecismo da Igreja Católica, nós compreendemos espiritualidade como sendo esse dom do Espírito que se manifesta de diversas formas, de diversas maneiras na vida da Igreja. Apresento, por exemplo, a espiritualidade franciscana, apresento a espiritualidade salesiana, a espiritualidade dominicana. Todas essas correntes de espiritualidade têm um único Espírito, mas provoca esse movimento bonito de enriquecer a Igreja com alguns dons, com alguns talentos próprios daquela escola ou daquele modo de espiritualidade. Como, por exemplo, o trabalho santificado, que é o nosso modo de nos relacionar com Deus e, em meio às atividades, encontrarmos com Ele, lidarmos, vivermos na sua presença. Depois, a oração ao ritmo da vida, que é essa se dá de um modo muito intenso. Nós estamos ligados a Deus sem ter que parar, sem ter que limitar o nosso movimento ou a missão para encontrar com Ele. Depois, nós temos a busca dos meios, ou seja, através do nosso encontro pessoal, através da Eucaristia, dos retiros, por meio dos sacramentos, esses meios que favorecem a nós o encontro com o Senhor. E os tempos fortes. Esses tempos fortes, programados, que ocorrem na nossa vida, na nossa caminhada durante a nossa experiência com Deus, por meio dos retiros, das jornadas, mas também aqueles não programados, que são os que nosso Senhor nos apresenta para que neles façamos uma nova experiência, descobramos o novo de Deus nesses tempos. Para nos relacionarmos com Deus, temos que lançar mão dos meios. E como nós sabemos, meio é meio, diz já o nosso Pai fundador. Porém, esses meios, eles nos ajudam, nos favorecem a aprofundar na experiência. Ou seja, tudo aquilo que alimenta a espiritualidade, que alimenta a nossa vida e que nos leve mais para Deus, é considerado um meio. Vemos, por exemplo, o terço é um meio, o rosário é um meio de nos relacionarmos com Deus através dos mistérios que meditamos. A palavra é um meio, um meio de nos relacionarmos com Deus e de escutarmos o seu próprio coração. Então, nós podemos, através dos meios, buscar uma maior intimidade com o Senhor, buscar uma maior proximidade do seu coração. Ainda é possível compreender que os meios favorecem graças. Então, buscar por meio de alguma via que nos é apresentada no carisma, como o jejum, como a Eucaristia, são modos de experimentar a graça de Deus.